Bom de Papo E com vocês, Rocine Macedo Boa tarde, amigos e amigas do Riso Começa mais um Bom de Papo aqui da TV Tribuna SBT Muito obrigado a você pela audiência Muito obrigado por você abrir as portas da sua casa Pra que essa turma toda, entre todos os dias na sua casa Tem Fábio Flores com a gente Boa tarde, Rocine Boa tarde, amigo de casa Especialmente você, guardador de lugar em fila do SUS Esses caras ganham dinheiro, hein? Acorda cedo também Tem que fazer um sacrifício Toinho Sou eu, Bessatio Boneco sucesso É isso aí, Toinho E o Fábio Flores tá sem cabelo agora Também CPI, brothers Beleza, pô Tudo bem, Max CP? Tudo certo? Tite, beleza? Raimundão Boa tarde, Rocine Boa tarde, Raimundão Tudo bem? Tudo bem Chegou a hora do Pensamentos do Raimundão Fala, Raimundão Fala, Raimundo Pra você que anda desesperado Triste, cabisbaixo Por se achar feio Imagine quem é feio e tem um irmão gêmeo Pô, Raimundo É o filósofo baiano aqui do nosso programa É uma coisa internacional Raimundo, o pior é o cara fazer anúncios de coisas inusitadas, né? Peguei o Jornal da Tribuna esses dias Vi um anúncio lá no Jornal da Tribuna O cara colocou Vendo aparelho de jantar da minha avó Trinta e duas peças de porcelana Serve também para o café da manhã e para o almoço Vai a foto junto Olha a foto aí do aparelho Trinta e duas peças de porcelana O preço é bom É só você comprar É cada uma Manda as suas piadas pra gente aqui No nosso WhatsApp A gente vai contar elas aqui também No Bom de Papo, tá certo? E vamos logo ver o que é que o Toninho vai aprontar Na charadinha do Toninho O Cine Oi Antes eu poderia divulgar aqui Para as pessoas que nos assistem, né? Ah Que eu criei agora uma página, né? No Facebook Pensamentos do Raimundão Quem quiser curtir nossa página Rapaz, depois que fez sucesso Tá todo Todo Empreendedor Não empreendedor Vamos lá Charadinha do Toninho Toda criança espera Toda criança adora Charadinha do Toninho Se souber Conta agora Fala Toninho Essa quem mandou pro meu WhatsApp Foi o Tite Por que que o CP Usou óculos verde? Por que que o CP Usou óculos verde? Eu tenho uma hipótese Mas acho que nesse horário Não é legal falar Até o que a gente Vento ronda geral Responde aí, Toninho Vai lá Para ver de perto É, até que é boa essa Hoje não tem vinheta não Foi o Tite que mandou Boa Tite escrevendo uma piada boa Que legal, hein? Parabéns pro Tite, hein? Aplausos pra ele Pura, sem malícia Sem sacanagem É, uma coisa muito legal Não, deixa eu falar a verdade Fala em óculos hoje Eu falei que foi ele que mandou Pra não fazer vinheta Hoje nós vamos falar Vamos falar justamente De oftalmologia Vamos ter o nosso ponto de papo De hoje É um grande Médico oftalmologista Doutor César Barbieri Que vai dar uma aula Pra gente aqui Mas antes a gente vai Na pegadinha dos coros Ver o que é que o Tony dos coros E o Fábio Flores aprontaram Esses caras tão aprontando demais Vamos ver o que é que eles aprontaram aí Acunha, menino Tamo aqui eu e o Fábio E o Fábio e eu Pra fazer mais uma Pegadinha dos coros Hoje a gente vai falar com o Souza Souza aqui Ele trabalha recolhendo entulho O que você vai pedir pra ele? Eu vou pedir pra ele Deixar duas caçambas de entulho Na frente da casa do meu vizinho Que o meu vizinho Motorchifre deu E eu queria que Interrompesse a saída do carro dele Né? Então vamos ligar pro Souza Vamos ligar Oi Alô Senhor Souza Souza Senhor Souza, tudo bem? O senhor recolhe entulho, né? Isso Eu tenho caçamba, né? É, o senhor tem caçamba De recolhimento de entulho? É Isso aí Senhor Souza Quanto é que o senhor cobra Pra fazer um recolhimento de entulho? É por dia? Como é que é? Rapaz, é seis dias a caixa É justamente esses três dias Que eu estou precisando Quanto é que o senhor cobra? Qual é o que é? É Nova Carapina Nova Carapina? Tá R$170,00 R$170,00 É R$170,00 Entulho, né? Os três dias E se for duas caçambas? Duas Eu faço as duas três vezes e vinte Porque na realidade Eu não quero recolher o entulho Eu queria que você trouxesse Essas caçambas com o entulho E deixar Porque deixa eu lhe contar a história Na realidade é o seguinte Meu nome é Alfredo E eu tenho um vizinho Que ele É assim Não sei nem como é que eu vou contar Isso pra você O nome dele é Carlos Ele pegou a minha mulher Entendeu? Hum Pegou a minha mulher Todo mundo no bairro Tá sabendo E eu Pra eu me vingar dele Ele Todo final de semana Ele tem um carro Que ele tem muito ciúme Que é um escorte Daqueles antigos E ele sai No final de semana Nesse carro Na sexta-feira E assim Pra eu me vingar dele Eu queria botar duas caçambas De entulho Na frente da garagem dele Pra passar sexta Sábado e domingo Aí você recolhe na segunda Se você Mas não dá problema Pra mim ou não? Não Não dá problema não Você deixa as caçambas lá E deixa ele ligar pra você E você disse Não pode tirar E deixa lá Que foi ele mesmo Que contratou Pra recolher o entulho E deixa lá Eu vou lhe pagar Os 320 Entendi Entendi Mas eu não posso fazer não Porque se eu ligar Na polícia Eu sou obrigado De ir lá e tirar Dá um problema pra mim Eu vou te oferecer 500 Eu te pago 500 Rapaz Muito tentador Mas infelizmente Eu não vou poder te atender Não Me ajuda Eu preciso que você me ajude Vamos fazer o seguinte Eu vou acabar Com minha Aposentadoria desse mês Eu vou lhe dar Mil reais Porque eu quero me vingar Você bota os dois Entulho? Rapaz Não posso Não Mil 500 reais Cada caçamba Hã? 500 reais Cada caçamba Eu tô lhe pagando Mil É só sexta Sábado e domingo Rapaz Você faz de conta Que não atendeu o telefone E pronto Então faz o seguinte Derruba o entulho Derruba o entulho Na frente da garagem dele Derruba o entulho? É Você chega com a caçamba Derruba o entulho lá E leva a caçamba E deixa ele recolher Que aí ele fica com a pá Recolhendo Eu vou achar graça Não rapaz Se ele vende Até vai você Tá fechado? Tá fechado aí? 500 reais 500 reais Você derruba duas caçamba De entulho na frente da casa dele Hein? Aí não dá Aí não dá Me fazer isso não Me ajuda aí Eu vou levar chifre Não vou me vingar do cara Tu quer me ajudar ou não? Oi? Ô Souza Oi? Você desligou o telefone Na minha cara rapaz? Não liguei não rapaz O telefone caiu aqui A luz caiu Não pelo amor de Deus Vem aqui Tem que ser nessa sexta-feira Souza Porque eu tenho que Eu tenho que interromper a garagem dele Mas eu não posso fazer isso não amigo Ele vai morder Você não pode Souza Você não pode E não vai fazer Sabe por que Souza? Sabe por que? Porque quem tá falando aqui É o tom dos coros Souza Tu acabou de participar Da pegadinha dos coros rapaz Ah primeiro É pra mostrar o quanto você é honesto O quanto você é direito O seu trabalho é bem feito aí E você não bota caçamba de entulho Na garagem de ninguém rapaz É um vácuo não rapaz Tô vendo Você é o cabra trabalhador e direito Obrigado Parabéns pra você viu Souza Você viu que o cara do entulho Não faz coisa errada Porque vocês insistiram né Eu vou pôr quase mil reais Pro cara entregar o entulho É a pegadinha dos coros Agora eu vou apresentar O nosso bom de papo de hoje Doutor César Barbieri Como é que vai meu irmão? Tudo bem? Prazer em estar aqui Prazer em recebê-lo Prazer em muito grande A gente vai conversar muito Eu e o doutor César Antes eu vou servir um cafezinho Vamos lá Aqui pra o meu amigo Inclusive meu vizinho né Doutor César além de Ser um grande oftalmologista É o meu oftalmologista né Já estive lá E um bom vizinho né É um bom vizinho Inclusive mora no primeiro andar A gente faz muito barulho E ele não reclama É verdade Você gosta de um cafezinho? Cafuso Cafézinho de todos os dias Toma o seu aí No intervalo do nosso programa Que é rapidinho Você toma o seu Cafuso aí Eu tomo o meu aqui Com o doutor César Daqui a pouquinho a gente volta Café Cafuso Maravilhoso A gente volta já já Vamos ali com o CPI Brothers Já já a gente volta Com um papo Informativo e excelente Aqui com o doutor César Barbieri Chegou a hora do momento De falar de moda Aqui no Bom de Papo Hoje a gente tá falando De oftalmologia Com o doutor César E quando fala Que a gente tem que ver bem Tem que se vestir bem também Com certeza E pra se vestir bem É na Lays Elisez É E a Lays Elisez Você pode Homem se vestir bem Mulher Olha a Keyla Como é que tá vestida hoje Toyinho Tudo bom? Boa tarde Boa tarde Tá querendo um beijo A Keyla Ai meu Deus As pernas enfraqueceu Que vestido bonito é esse? Vestido da Allboy Sapato é Vicenza E a bolsa da Dumont Isso tudo A moda verão Isso tudo Vestido da nova coleção Da Lays Elisez Olha só A pessoa pode ir aí Até pra um evento Saiu da praia Bota esse vestidinho aí Vai pra qualquer evento Com certeza E fica sempre linda Como a Keyla Vai na Lays Elisez Gente Agora Lays Elisez Ali no Shopping Mochuara Próxima praça da alimentação Não pode perder tempo Quer ficar bonito? Assim como eu estou Ou como a Keyla Vai na Lays Elisez Tchau Tonho Não vai ganhar mais beijo não Lays Elisez Lays Elisez Shopping Mochuara A moda mais linda em você Quem não tem colírio Usa óculos escuros Minha avó já me dizia Doutor César é muito bom Quem não tem colírio Usa óculos escuros Legal! De volta no Bom de Papo E hoje o Bom de Papo Doutor César Barbieri Prazer recebê-lo aqui No Bom de Papo Prazer estar aqui A gente vai falar de oftalmologia Vai falar dos riscos Que as pessoas correm Usando indevidamente Óculos de sol De grau E eu queria logo Te perguntar o seguinte Doutor César O verão está chegando aí O pessoal Quer ficar bonito Aí no verão E tal E começa a comprar Aqueles óculos do Paraguai Eu queria logo Te perguntar Qual o perigo Que o Marcos CP corre Usando esses óculos O tempo todo Doutor César O óculos do Paraguai Não estou perguntando Não estou perguntando Eu não quero saber Eu estou perguntando A pergunta do doutor César Melhor colocar assim O óculos Não sabemos a procedência dele Pra não ter problemas internacionais Com o Itamaraty E de Paraguai É complicado Mas o que acontece O óculos Quando você não sabe a procedência Você não sabe se aquela lente Vai filtrar os raios ultravioletas Então Quando você vai pro sol Sem óculos Você tem um reflexo Uma defesa De apertar os olhos E você acaba sem querer Protegendo os seus olhos Quando você está com óculos escuros Você deixa a sua pupila Que é a menina do olho Mais dilatada Isso favorece Mais a entrada de luz Só que Ele escurece Mas ele não filtra Os raios nocivos Então você agride mais os olhos Por isso que A procedência ruim dos óculos Você acaba sendo pior Do que você ficar Às vezes sem óculos E uma coisa que a gente Sempre vê Doutor César Na rua A gente anda pra gravar Eu, o Fábio O Tonho A gente vê muitas pessoas Os camelôs Vendendo óculos Não só de grau Não só de óculos escuros Mas principalmente Óculos de grau A gente detectou isso Fizemos até uma fotografia Eu queria mostrar pro senhor Olha lá Óculos de grau De todo tipo Aí eles colocam lá Um grau Menos um Mais um Não sei o que Isso é mais perigoso ainda Isso na verdade Esse óculos aí Funciona às vezes Como até uma emergência Ele é um óculos Que ele não é aferido Não é o grau da pessoa Mas se você fizer Um comparativo Entre este óculos E o óculos de sol O óculos de sol É muito mais prejudicial Do que esse daí Porque esse Às vezes a pessoa Pode pegar pra olhar Um cardápio Uma coisa E isso não vai fazer Mal nenhum aos olhos O que não faria bem É se ela te fizesse Alguma leitura Mais prolongada Mas assim O grande vilão Desses óculos Que não se sabe a procedência É realmente Os óculos de sol Tanto que esses óculos De grau Eles são vendidos Nos Estados Unidos Até em imposto de gasolina Existe uma venda Mais liberada Desses óculos Mas no Brasil Não é permitido Não Não é permitido Não é permitido E a procedência também Também é Você não tem Uma lente adequada A medida Todos nós temos Uma medida nos olhos A medida entre um olho E outro Ela varia Em todos nós aqui Então essa medida Ela pode levar A um cansaço visual maior Mas assim Como a pessoa Não usa esse óculos No sol Ele acaba sendo Menos nocivo Do que o próprio Óculos de sol Então o correto mesmo É procurar um oftalmologista Para poder Sentir algum problema Procurar um oftalmologista Até para você descobrir Outros problemas Porque às vezes Você vai O problema não é só grau Às vezes você O grau você sabe Que não está enxergando bem O problema é um glaucoma Mas é isso que eu ia perguntar Coisas silenciosas Como glaucoma Silenciosas Que pode deixar Levar a cegueira Irreversível Eu tinha uma Minha avó Teve glaucoma Inclusive fui fazer Uma consulta com você Preocupado com isso Quero fazer um acompanhamento Porque você tem Já pessoas da família Que tiveram Então se você tem Uma pessoa da família Que teve glaucoma É bom que você Vá sempre ao oftalmologista Pelo menos uma vez Um ano Uma vez um ano É o ideal E também ela pode Começar a surgir Mesmo você não tendo agora Não quer dizer Que você não vai ter Porque como é uma doença Que vem com a idade Assim como a hipertensão arterial Uma série de outras doenças Você aos 40 Você pode não ter Mas aos 50 sim Agora é incrível Que aos 40 A gente tem realmente O problema de ler De perto De vista cansada É vista cansada O termo correto Chama-se Presbiopia Mas vista cansada É o termo Do popular Ou braço curto Eu tenho um amigo Amarildo Do dia que eu completei 40 anos Ele foi pro meu aniversário E aí ficou me zoando Amanhã você vai começar A ler as letras Tudo embaçado Eu digo Para com isso Você vai ver Aí no outro dia Claro que isso não aconteceu Mas eu fiquei com aquilo Na cabeça No final de semana seguinte Eu fui fazer um show Em Muriaé Interior de Minas Ainda lembro disso Quando chego lá Viajei o dia inteiro Fiz o show Estava super cansado Fui pro hotel Com o meu filho Que viaja comigo Estou lá no hotel Deitei Aí peguei O controle da televisão Pra mudar Assistir o SBT Estou lá tentando Visualizar E não conseguia Aí tinha um negocinho Pequenininho assim Com a lista dos canais Eu peguei Não conseguia ler Eu tive que afastar Não, afastado Eu não li Cansado demais Aí eu liguei pra ele de lado Diz que Seu filho de uma régua Safado Você jogou uma praga Porque eu vou realmente Precisar usar óculos Pra ler E a partir daquele dia Não teve jeito Eu fui lá Fazer consulta E hoje eu uso óculos Pra ler Claro que aqui no iPad Que eu aumento as letras Aí dá pra conseguir ler Mas um jornal, por exemplo Eu não consigo Não consigo ler Tem problemas Que as pessoas não respeitam O portador do problema Por exemplo Eu tenho o pterígio Que é uma pele Que nasce no olho E deixa Uma envermelhidão nos olhos Todo lugar que eu vou As pessoas pensam Que eu fumo uma erva E não fumo Sabe por causa do meu olho Você não fuma não Eu achava que você fumava Porque eu sempre vi Seus olhos vermelhos Eu ia até perguntar ao doutor Qual era o seu problema O pior de todos Eu tenho um outro problema Você tá querendo justificar isso Porque todo mundo em casa Já tinha certeza disso Né doutor Eu tinha um outro problema Que é o seguinte Eu tenho uma deficiência física grave Que é o daltonismo Me leva a constrangimentos Do dia a dia E eu não tenho Eu sou um deficiente E eu não posso Entrar na porta da frente do ônibus Não posso pegar uma vaga No concurso público Na cota do deficiente Tem uma esperança pra mim? Não Não tem Isso aí Isso aí é outro departamento Essa questão legal aí Não existe uma revolta Não existe Não tem Não tem jeito Porque o daltonismo É um fator genético Eu sei Mas eu não posso Uma carteirinha de deficiente Ao menos pra concurso público Rapaz Aí você tem que chamar aqui Um advogado Pra falar sobre isso Não sou eu não E eu que uso óculos sem lente Tem problema? Deveria usar com lente Porque a lente ajuda a filtrar Os raios ultravioletas Ah tá Você usa só pra ficar parecido Com o seu pai né É claro Eu sou fã dele MC Gui também usa esse óculos aí MC Gui também É verdade Segui Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Tem aquela matéria especial A Lula A Lula O Lula e a Dilma Foram lá Pro SBT Entrevistaram vários artistas E você Tem mais uma matéria Dessa série hoje Aqui no nosso programa Daqui a pouquinho No terceiro bloco A gente Vai conversar também Sobre o doutor Sobre o problema Da internet Do whatsapp Daqui a pouquinho O doutor César Barbieri Vai falar mais sobre isso Vamos ali no intervalo Com CPI Brothers Daqui a pouquinho A gente volta Com mais Doutor César Barbieri Tudo que eu canto Ao vento A brisa fala No silêncio A chuva cai fazendo amor Toinho, chegou a hora do recadinho da Miniquilo É isso mesmo, tio A Miniquilo Uma nova maneira de comprar É, Toinho Sua mãe já sabe Seu pai foi lá e comprou roupas pra você Saiu todo bonitão Agora todo mundo tá sabendo Nas lojas Miniquilo Você compra as marcas mais famosas do Brasil em roupas infantis Pelos menores preços Porque lá é no quilo Isso mesmo Você escolhe as roupas mais bonitas E na hora de pagar É só pesar Lojas Miniquilo Uma nova maneira de comprar E para revendedores tem condições especiais Passe agora mesmo Nas lojas Miniquilo Aonde, Toinho? No Shopping Boulevard Em Campo Grande E na Glória É, ou então você acessa Pra conhecer mais a Miniquilo Facebook.com Barra Miniquilo Oficial Tá dado o recadinho Roupas infantis Pelos menores preços É na Miniquilo Uma nova maneira de comprar Legal, de volta no Bom de Papo Eu também quero te ver Você Também Quer ver a gente Eu tenho certeza disso A nossa audiência cresce a cada dia E hoje O Dr. César Barbieri É o nosso Bom de Papo Oftomologista O menino que fizeram a lição de casa direitinho Papai, estão cantando tudo sobre oftalmologia Parabéns, CP Os temas são bons Estão bons, né? Apropriados Agora é um tema de atualidade Todo mundo vive vidrado na tela de um computador De um iPad Mas principalmente de um celular Por conta do WhatsApp A gente chega em qualquer lugar Que a gente chega e tá as pessoas no WhatsApp Inclusive fazendo mal a coluna Porque tá o tempo todo assim Abaixado com o celular E aí eu gostaria de te perguntar isso Até que ponto isso afeta Com óculos, sem óculos? Como é que... Porque eu tenho um filho que passa 26 horas Nesse negócio do WhatsApp, né? O dia só tem 24 Mas ele passa duas horas a mais Ele quer que o dia tenha duas horas a mais Ele não consegue ficar o tempo... E é falando com uma só pessoa Não é falando com todo mundo, não Entendeu? É amor infinito É o tempo todo, né? É impressionante Eu gostaria Gostaria de saber do senhor O que é que isso pode afetar? Você acaba usando mais os olhos, né? Então isso você tem uma chance maior De ter um cansaço visual Então quem usa o WhatsApp por muito tempo Ele tem uma tendência maior A ter um cansaço Um ressecamento nos olhos Porque quando nós somos Sob efeito de atenção Seja no WhatsApp, computador Como você falou A gente diminui muito o piscar A gente fica meio que vidrado mesmo Então você reduz... E o piscar significa lubrificar os olhos? O piscar significa lubrificar os olhos Você hidrata os olhos, né? Então você acaba levando Uma fadiga muscular Uma fadiga ocular muito maior O olho tem músculo Do mesmo jeito que qualquer outra parte do organismo Então se você usa muito Se você anda muito Você cansa mais Se você usa muito os olhos Você também tem uma tendência a cansar Então por isso que é importante Você fazer intervalos, né? E hoje se faz muito uso De colírios lubrificantes Porque você está o tempo todo Além do WhatsApp No computador E um ar-condicionado Então ajuda a ressecar muito os olhos Então tem muita gente Que às vezes Procura um oftalmologista Que ela tem um cansaço visual E na verdade não é nem óculos É simplesmente O excesso de computador O excesso de tecnologia De tablet e celular E o não piscar O fato de reduzir o piscar E um outro fator importantíssimo Doutor César É viajar, dirigir à noite As pessoas... Eu dirijo à noite às vezes Quando você vai Com a estrada muito longa E tal Você se sente cansado Às vezes você vê a estrada Ficando mais reduzida Ela ficando mais estreita Isso acontece E o que é que o motorista Tem que fazer Numa situação dessa? Olha, isso mostra um cansaço Isso mostra até uma perda De concentração Você está tão cansado Deve acontecer acidentes Por conta disso, né? Provavelmente sim Provavelmente sim Até porque essas estradas Elas não são bem Bem... Bem marcadas Bem sinalizadas Então você acaba Tendo uma dificuldade Você tenta enxergar Uma coisa que você não consegue Então o seu olho Ele começa a perder O ponto de referência Então isso você tem Uma... Então aquela coisa Daquela lei Que o motorista De caminhão Tem que dirigir Tantas horas por dia Aquilo é pertinente Tem que existir Porque o cara não... Tem uns que tomam droga Usam droga Para poder Contruir a viagem Naquele tempo E é pior ainda, né? Sem dúvida nenhuma Uma vez eu vi a estrada Ela tava assim Verdade mesmo Ela fez... Eu vi a estrada assim, ó Isso é cansaço O seu visual É o cansaço do fígado É O cara desse Devia tá preso, né? O cara falar e dirigir Falar e beber e dirigir Eu não sei se ele fala sério Ele devia tá preso Porque um cidadão desse Ele... Na realidade, assim Quando o... O Contarato Teve aqui, né? Ele deu entrevista pra gente Ele ficou... Ficou com medo do Contarato Saber o nome dele completo Vai ter que caçar a carteira dele Porque realmente é complicado O cara que... Se pegaram ele por aí Por favor, faça o bafô Nós já fizeram Eu... Foi aprovado Isso foi uma sorte grande Esse EP O Teco da Freire Tava fechado Isso foi uma sorte grande Agora O Lula e Dilma A Lula O Lula A Lula O Lula E a Dilma Com os famosos Vamos ver o que é que Esses caras aprontaram Foram no SBT, cara É No Teleton No dia do Teleton Esses caras foram no SBT E conseguiram Fazer Uma entrevista Com o MC Gui Olha como é que foi essa entrevista Vamos lá, vamos ver Essa Dilma Ela é louca Ela faz coisa absurda Essa Dilma Ela é louca Ela faz coisa absurda É o Brasil assediando a Copa E o estádio usando Verba pública A música que me inspira lá Tentar nunca desistir Ter fé por fácil Não é Não é Nem vai ser Tentar Até se esgotar Suas forças Seja tem Eu quero dividir Ostentar Para a esperança Levar em um monte Me dá um abraço Você fala muito bem Meu filho Desse negócio de ostentar E você acha que nós não tem o direito de nós ostentar o que nós ganhamos Eu acho que tem Então deixa a gente ganhar Porque a pessoa fica mentindo para nós Ah, tem que ganhar e ostentar mesmo Voltou? Depois que voltou vai ficar se lamentando? Pois é Eu queria aproveitar Você pode ser ministro nosso Já pensou a possibilidade? Vou ficar milionário, moleque Eu queria aproveitar o seu carinho com as pessoas do funk O menino novo aí Me pedir para doar mais dinheiro para Dilma Não, não Me pedir para que na próxima eleição você sabe que ela não pode mais vir candidato O candidato sou eu Mas vai vir você Peça, 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 vota para eu Todos vocês Bota uma música triste Porque estamos tristes Porque Lula precisa voltar Para a cadeia, seu ordinário Assim não vale, assim não vale Não combinei isso Galera do Espírito Santo Isso foi só uma brincadeira Todo mundo sabe Todo mundo gosta da Dilma Ela é a presidente que todo mundo ama Então a gente está só A gente está só brincando Eu mesmo, eu gosto dela Nunca fez nada para mim Então, vamos votar Vamos votar para a Dilma Posso fazer Te dá um beijo na boca Vai Bota a música romântica Música Beija ou não beija Beija, beija Beija ou não beija Beija, beija Beija ou não beija Beija, beija Porque eu te quero Talvez eu vá beijar você Trouxa Doeu, hein 50 tons de cinza Todo respeito Eu assisto muito Pânico na Band Mas vocês estão mais engraçados De Lula e Dilma Chupa Chupa, carinho Caramba, falar que vocês são melhores do que o Pânico foi demais, hein Chupa, carioca Chupa mesmo Um abraço para os meus amigos do Pânico Que são maravilhosos Mas a gente queria, doutor, encerrar E agradecer primeiro a sua presença aqui A gente queria encerrar deixando as nossas câmeras Para que você dê um conselho para as pessoas que estão em casa Se preocuparem mais com a vista Uma outra coisa que não deu tempo Eu esqueci de falar Mas eu queria que você acrescentasse a sua fala aí Questão do motociclista, né Andar sem viseira Com a viseira aberta Isso entra uma fagulha ali Um negócio Até uma pedrinha da rua Um inseto, né Até um inseto pode entrar E pode Pode deixar a pessoa cega, né Você pode Porque o olho ele tem a córnea Que é essa parte que parece Um vidro transparente Que ela é muito sensível Então qualquer pancada Qualquer coisa que bata nessa córnea Que vai machucar Vai curar Mas vai deixar uma cicatriz E essa cicatriz pode levar a uma perda de visão Porque como é uma região transparente Qualquer perda da transparência A pessoa tem um comprometimento visual Por conta de uma inocência Uma coisa boba Que deveria andar com a viseira, né Um inseto, uma pedrinha, uma areia Qualquer coisa pode realmente danificar Bacana Eu queria te agradecer e deixar as nossas câmeras À sua disposição Não, gostaria de deixar a mensagem aqui, né Que todos devem procurar um oftalmologista Fazer exames periódicos Não só na área de oftalmologia Porque a saúde é o nosso bem maior E a visão A gente Se fizer uma Se nós fizermos uma pesquisa aí Eu acho que é o sentido Um dos sentidos mais nobres que tem Se não é o maior O mais nobre E é muito importante E às vezes você Com uma simples consulta oftalmológica Você consegue detectar coisas precocemente Se você consegue Dar um tratamento adequado E uma qualidade de vida muito maior Para as pessoas Continuarem sempre enxergando Bem e cada vez mais Obrigado Obrigado, pausa aqui Para o nosso bom de papo de hoje Doutor César Barbieri Muito obrigado Obrigado a você Vamos encerrar mais um bom de papo Amanhã a gente está de volta Com toda certeza Com muita fé em Deus Muito obrigado a você pela audiência Amanhã tem mais bom de papo na sua casa Vamos lá CPI Brothers Agradecendo pessoal Curta a nossa página CPI Brothers No Face E aí uma música falando sobre essas coisas que a gente vê Tudo que eu vejo no meu quintal Essa música tem tudo a ver Vamos lá Ali é onde o sol se põe Eu vejo Ali é onde o sol se põe Eu vejo Vejo quase tudo por aqui Vejo bem